Oooooopa, fala tudo tranquilo? Roma! Já vamos chegar chegando o boss fight aqui da mansão vulcânica Da ponte ali Antes tem 97 conto ali, dá pra subir um nível, ainda sobra um tiquinho né Daí nível 115, isso sem a gente fazer farm nenhum, só jogando mesmo Era o nível 115, 116 ali No meu outro personagem, no PC, eu venho acompanhando esse daqui Na verdade eu acompanho não, já tá lá na frente Mas eu fiz a mesma coisa que eu tô fazendo aqui E eu cheguei lá no final do jogo, level 150 Então, o farm meio que não precisa muito, a não ser que você queira, sei lá Pular a área, alguma coisa assim, ao invés de ir direto né Aí você dá uma farmadinha e tal, mas jogando naturalmente você vai ganhando os níveis Não é Boys aqui, esse cara é o nobre Nobre da pele divina lá Que que nós temos? Tô confiante que vai ser de primeira Eu vou comer Uma runa E vamos consumir, viu Carne Cebo E como pescoço de tartaruga Vamos ver Eu vou solo aqui Se não der certo, a gente summon ali o faca negra Caralho Dei dois hits, não pode Ai, não gosto desse, desse, desse golpe Meu Deus Que isso? Ai Foi muito antes né velho, muito Vai pra bolsa velho Vai pra bolsa velho Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Um Que isso? Que isso? Ah, é pra bosta Ele é escrutão, vai É rápido Não, não, sai, sai, sai É rápido que sua porra Ah Tomando medo de ser o Toba, vai Que essa merda Morreu Ele é escrutinho, cara Ele é rapidão Troféu Frutura da pele divina Presença nobre Você dá uma esquiva Aí você escapou do golpe Aí você dá outra esquiva Aí você escapou do golpe Aí ele vem outro E dá três Esse aqui é item de quest da Ria 73 conto ali Vamos comer runa Pra poder subir esse nível aí Exagerei Exagerei 96 ali Não tem problema Tipo Antes de prosseguir Por aqui Vamos voltar lá E trocar ideia com a Ria O serpente que entrou Talvez se você descobriu Realmente? Oh, então Então tem um segredo After tudo Oh, minha Lady Tanith Minha própria mãe Me deceitou Eu não Com a graça de um reino O que é isso? Eu quero saber Como eu nasci Como eu nasci E conheci a Lady Tanith Um dia Eu espero Ela se chamar Mãe Uma vez Beleza Vamos dar o reload lá E falar com Falar com a Com a mãe dela Tem uma escolha Que dá pra fazer aqui Na missão da Ria Acho que ela já vazou Vamos voltar lá rapidão Vazou Olha lá Ela adentra mais Na masmorra E aí A gente tem Uma escolha Três escolhas Pra fazer Na verdade Se você Se você Se você Isso Não 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 Eu não Vejo Zarias Em qualquer lugar E ela Não tem Dutas de escute Agora Ela Seu 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 In search Of answers Por que ela não Ela só ouvir Por que 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 eu Pôr a sua ajuda Sim, eu sei, meu desejo é um desrespeito com ela, não diferente da imposição da árvore de árvore, mas eu não tenho escolha, isso deve ser feito, meu desejo é um guru que eu conheço. É, vamos voltar para o templo, ou a gente entrega para ela, aí tinha um boss ali embaixo, não sei se o boss vai desaparecer, porque a gente matou isso aqui, acho que não. Um lagarto e tal. Não, mas aí você tem que dar tempo de eu bater, meu amiguinho, como assim você chega e, né, dá esse tanto de golpe aí nesse período curto de tempo, nós vamos ter que equilibrar você, mandar uma carta, escrita a mão para o François, para ver se eles se ligam. Então, como eu estava falando, eu estava falando da costa da Ria, né, isso, são três, são, são, três. Ou entrega o tônico para ela, ou não entrega, ou mata ela, ela pede para você matar ela. A melhor recompensa é não fazer nada, não entregar e vazar. Alguém aí me corrija de cabeça, é essa a melhor recompensa, porque ela deixa umas coisas no chão. Não é isso? É. Acredito que sim. Mas vamos ter, olha, nem tomei o bagulho aqui, acredita? Vamos, faca negra. Dessa vez eu vou chamar você. Para poder pegar esse rapaz aí, aqui está muito ruim, cheio de lava. Eu acho que o faca negra, ele vai, ele vai trevas rapidão, porque, ai. Que é ruim que sua porra, por causa desse. Por causa disso aí, que é uma merda. Ele está bem na lava aí. Vai, o faca negra vai resolver isso aí. Resolve aí, resolve aí. Olha, o bicho ainda veio para cima de mim, velho. Apertei ainda, mas não deu certo. Tipo, para variar, eu estou achando que o botão de esquiva está quebrado. É. Pronto. Ai, eu... Tem ali no fundo. Vai patinando, vai patinando. Pedra de foja, sete. Ah, eu achava que tinha mais coisa para poder explorar aqui. Opa, o peito está errado. Mas, pelo visto, não é. É a luta de boss diretona mesmo, então. Ai, eu estou em combate. Estou em combate, não dá para... Aí, agora dá. Vamos voltar para o templo. Daqui do templo, nós vamos ter... Primeiramente... Vamos acender a luz. Lá em cima. Lá em cima. Vamos dar uma volta. Aqui. O mapa continua para cá, nessa saída. Ali mais para frente. Olha lá. Vamos dar uma volta aqui. Por aqui, né? Runa. Nove. Está valendo. Runa é bom. Vamos para frente, então. Aquela runazinha ali. Onde é que é mesmo? Aqui. É um corpo ali? Não, é o que é o que? Aqui não é nada. Volta para o... Volta para o templo. Mas tem uma portinha ali. Que diabo é aquela ali? Muito bem, muito bem. O elevador. Volta lá para cima. As golesmas. Golesmas de fogo. Ixi. Multiplayer. Item multiplayer. Vamos nesse canto aqui. Tem subindo aqui, eu lembro. Tem uma parte de... Ai. Está em um lugar ruim, hein? Ah, deu sorte que acabou uma estamina, velho. Agora eu vou tancar. Vou tancar o... O golpe. Isso. Nós temos aqui... Essa parte de madeira aqui. Caindo. Que eu acho que eu não fiz com o meu outro personagem. Acabei esquecendo. E nós temos... Aqui. Essa cobrinha dropa essa espada aí. Essa espada é uma espada curva. É uma espada curva de fogo. É fogo, né? Então... Não, sai do... Sai daí, né? Essa parada em cima do fogo. Ah, vai. Muito obrigado. Como é fogo, ela deve dar escala com fé. Ela deve dar escala com fé. Vamos descer para cá, vai. Eu... Eu acho que eu não desci aqui com o meu outro personagem. Eu vou cair já aqui no canto, ó. Aí. Ai, Dark Souls e os seus Super Marios. Dark Souls não, é The Ring. E... Ai, ai, ai. Eu estou achando isso muito perigoso. É os Albinauricos. Ainda tem inteligência suficiente para jogar magia. Livro de receitas. Cara, esse golpe de jump da... 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 Da espada curva é fera. Sebo inflamável. Hum... Nem precisava cair pelo visto. Só tem uma escada aqui. Isso. É só usar a escada. Estou desapontado com o loot. Tá valendo. É um livro de receitas que é útil. Hum... Opa. Olha o item ali. Será que eu consigo... Eu estou... Eu não vou fazer pressapar. Vamos deixar fazer pressapar depois. Depois deixa eu fazer pressapar. Vamos completar aqui. Nós temos o salão. E essa portinha. Ah, sim. Tá. Ok. Olha o elevador ali. Ixi, o elevador está para baixo. O cara jurava que... Seu elevador que ia conectar lá com a... Com a igreja. Mas é o... É. Ah, sim. É porque a gente subiu. Ok. Beleza. Esse é o elevador que conecta com a igreja. Tá certo. É porque... Nós subimos, né? Da igreja a gente subiu e tal. Tá lá em cima e... Tem sentido o elevador descer. Vamos ao batalho. Esses caras aqui são meio... Ah, vai explodir. E aí, vamos ao batalho. E aí, vamos ao batalho. Ixi, pulei muito antes Envenenou, envenenou Olha o meu bolo aqui Tem embaixo, né Dá pra ver Dá pra ver a cabecinha dos bichos ali Toma da cara Tá tomando banho De piscina ali, sendo natural Ixi Eu vi aqui Através da parede raio-x, velho Ah, nós temos aqui Vai voltar Ah sim, vai cair lá Já tô ligado onde é que vai cair Vamos pra frente Esse rapaz é bem perigoso Com esse chicote aí, né Ixi, peraí, peraí Vai Vai, você vai ficar fazendo essa Toma, toma um flechado na cara aí Eita aí Pedra vulcânica Não, ainda tem um pedação aqui Passando por dentro e tal Vamos pegar ali na escada mesmo Vai voltar É um atalho que volta lá pro começo Mais fogo que eu tô pensando Cai, desce aí Ah não, aqui onde tá a Ria Aqui onde tá a Ria Ai, ai, ai Vamos lá Oh E ai aparece a opção pra eu poder entregar o tônico ou não Vamos deixar desse jeito aqui Vamos deixar desse jeito aqui Ela pede pra eu matar Porque ela fica indignada e tal Fica meio perturbada Ó o besouro Besouro não Os caras velhos Ah, tá aí Pé de Foz da 5 Esse tônico aí De esquecimento Dá pra usar na corte daquele Do Scriba É, o Scriba Da máscara de ouro Mas o Mena Ele não aceita, né Ele não aceita Eu fui pro lado errado Era pra ir pro outro lado Agora vamos patinando Era pra ir pra esse lado aqui Tomou o HS Pedra vulcânica Ó, tem outro rapaz ali Vou atacar os hits Vou atacar os hits Você quer ver? É um monte de basílico Que não tem nada A recompensa é tipo Merda É uma pedra de Foz da Sombria 6 Aí, tá vendo? Eu tenho só umas 50 Dessa Mas tem só umas 50 Vamos voltar Tem toda uma parte ainda Aqui da mansão Pra poder Explorar Inclusive tem uma Uma porta Que precisa de chave de pedra Que é a porta Que vai voltar Lá pro começo Lá pro comecinho mesmo Da dungeon Dá pra chamar o assassino Da faca de picles Olha lá A cobra veio A cobra veio Aí As duas Aí apelou Aí apela também Apela também Sai pulando Dando a gaia Sem todo mundo A cinza De um homem De repente Escudo Aí nós temos pra cima Nós temos pra cima Só né Vai daqui Ah Tá lá É a porta Lá a porta Lá a porta Lá a porta Use Ah São duas Nossa Caro hein Duas Agora é o Super Mario De verdade Né Véio Tem uma porta Ali Ah Ok Sempre Sempre Ou então bota o arqueiro Né Então bota o arqueiro Eu bota o arqueiro Só tem pra baixo Ficou 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 coisa lá em cima Tem que fazer o Super Mario De novo Tem que fazer o Super Mario De novo Maldição do Alphobre Isso aqui Isso aqui Isso aqui tem a ver Com a missão A quest Do comedor De merda É importante Isso aí É um dos finais Né O comedor De merda A gente ainda nem falou A gente ainda nem falou com ele Vamos falar com ele É porque a quest dele Se passa todinha Lá no No platô E no No esgoto Precisa da guerra Determinação E é Assim Voltou pra mansão Voltou Cara Cadê Aí ó Voltou pra mansão Abriu a porta Esse cara Cadê O lugar ali Cara Pra poder Cair ali perto Tô viajando Eu tô viajando Daqui eu não vou voltar Pra cima Tem uma subida Aqui ó Isso Porra Era isso aqui É a conexão Com Com Conectou Ó Corte só Ó Pé de força sombria Ó a ponte Vai ter mais Alguma coisa aqui Acredito que o pessoal Na seção de comentários Falou Chamou Que Chamou atenção Que dá pra pular Aqui Pela Aquela corrente Ali Uma Da ponte Aí você tem Um acesso Por trás Sem usar a chave Não é isso Não Porque tem um zito Lá em cima A não ser que tenha Que não tenha Nenhum item Importante Assim Item bom Vamos voltar Ó a ria ficou marcada Vamos voltar Pra Cara Eu vou Não Vamos voltar Não Vamos por aqui Mesmo E pegar o elevador Lá Vamos lá Eu vou Agora ao invés de entrar pela porta De pedra Vai reto Ah Esse portal vai Desembocar diretamente no boss No Raikard Ou seja Se você matar o Raikard agora Ah Já era as quests da mansão Então no nosso caso aqui Eu não vou Despachar ele, ele não é difícil Na verdade eu acho que é o mais fácil de todos É esse daí Pelo menos eu aniquilei ele com a Com a lança lá Bem de boa mesmo, bem de boa Então nós temos Tannity, o Berna Que já deu aqui A dele tá aqui Da mansão vulcânica O Dialus Vamos voltar lá Esse rapaz aqui Parece ó Curto só Someone please kill him You're tarnished Here to put the demigods to the sword Then please Kill the great serpent The one that devoured Praetor Raikard I left the serpent slaying spear in the lord's chamber Worthy tarnished Brandish the spear and run him through The great serpent That unspeakable monstrosity Praetor Raikard's ambitions Though blasphemous Marked him a worthy sovereign But they reduced gluttonous depravity Once he gave himself to the serpent Whatever that thing is It is no longer Praetor Raikard Ele dá ali um pouquinho Ele fala né Sobre a lança É o Dialus aparece aqui Arrependido eu acho Ah It's you is it I'm terribly sorry But would you mind giving me some time to myself I haven't achieved anything at all thus far Even though I've dirtied my hands time and time again I'm still yet to achieve anything Perhaps I am a fool after all No It's worse than that As things stand I've given up On the path of revenge And sullied the name of my house What an easy mark I must have been Perhaps I am a fool after all No It's worse than that As things stand I've given up on the path of revenge And sullied the name of my house What an easy mark I must have been Perhaps I am a fool No O Dialus ele passa o jogo inteirinho Em dúvida do que ele tem que fazer Sem lugar Sem nenhum lugar em que ele se sinta confortável Em que ele se encaixe e tal Até ele conhecer Jarrusburgo Né Até ele conhecer Jarrusburgo Lá é O destino final dele Bom Eu vou aqui pro salgão De convidados E aqui nós temos um lugar aqui Que eu ainda não sei onde é que Como é que é que vai pra aquela bancada ali Tava chutando que seria pelo outro lado Não sei se tá Ai Se você sabe deixei na seção de comentários Assim que eu terminar de gravar esse vídeo Eu vou vir com o meu outro personagem aqui Só vou sair daqui Até eu achar ali direitinho Ok Até eu achar direitinho Como é que cai ali Nessa parte do Do castelo Tem uma Escada Não Enfim No mais Da mansão vulcânica aqui Os NPCs O Dialus vai embora? Não Ele tá lá ainda Ele vai embora quando entra na capital Agora eu não lembro Ah não mas Ele vai embora Ele vai pra Jarosbur Eventualmente Deve ser quando A gente faz a capital Que é o destino agora Nós temos um mapa bem aqui Vamos pra cá Com uma luta dupla Tem uma luta dupla ali Dois cavaleiros Bem na porta Dá pra poder passar vazado É sério Tem catapulta Tem Já chega gigante No X-Tab Toma na cara Ainda apertei Ainda apertei Atrasado Bem ali em cima Eu acho que dá pra puxar um de cada vez Mas eu vou tirar esse cara daqui Porque Maldito Enfim Esse seu escudo no toba De novo Essa merda desse escudo Nossa Garçando o pote Tudo calculado Dá a ganhar Pode voltar Vamos lá Produção de itens Carne Come a carne Come a carne Come o camarão Come tudo Vamos comer a carne E o camarão E a gente passa Tá De passar de podridão Pra chegar chegando Mas É que dá pra chamar De um de cada vez Porque os dois juntos É Tenso A gente chama A gente chama O assassino Aqui Cara Dois X-U É É cabuloso Vamos Vamos Tancar Os golpes Eu quero bater Nesse aqui Que ele tá Com Vamos Não tá com os golpes Não tá dando dano nenhum Eu tô batendo no outro É Então eu tô batendo no outro Nossa O outro ele veio assim Do nada Ele me deu uma Uma martelada Muito bem Aê Beleza O assassino Da facaneira Ele nem Nem suou ali Ele fez o que ele tinha que fazer Escudo grande de Tervor Irmão do herói Muito bem Ele distraiu Um Enquanto eu dei cabo Do outro Solo Se eu for sozinho Com esses dois aí Coloca pra dormir Um Tem que ver se Tem que ver se Pega Sono Neles Coloca um pra dormir E luta com o outro Nós temos Nós temos sementes E sementes Arredor da capital Três sementes É cinco É cinco pra poder pegar Nós estamos com Treze Flasco Treze Frascos Só mais um só E fechou São cinco Cinco Nós temos Treze Na verdade Treze Ali Então falta É falta um só É catorze Arredores Agora O mapa Aqui tem boss Tem algumas coisas aqui Os arredores aqui A gente faz primeiro Essa parte aqui Tem umas masmorras Aqui Tem um monte de coisa Na verdade É o arruaceiro Faz aqui primeiro Depois adentra Aqui na capital Que é uma masmorra Grande e tal Não tem estátua de maricá Esse tipo de coisa Aí depois Embaixo Tem o esgoto Aqui já é meio Considerado Fim de jogo Na capital Bem aqui Porque Aqui em cima Já é a floresta Dos gigantes Depois da floresta Depois da montanha Dos gigantes É É farum azul Já está no fim do jogo Então é capital Montanha dos gigantes Farum azul Né Basicamente É isso aí Tem um palácio De sangue Nós vamos lá No palácio De sangue Mas Ainda tem algumas horas Bem sólidas aí Com certeza De gameplay Mesmo tendo Poucos mapas Mas Tem bastante coisa Vamos naquela igreja Ali Para fechar Para fechar Para fechar Para pegar um Um frasco de lágrima Que tem bem ali E aqui tem semente Ai Eu fiz Eu fiz Eu passei No frame Eu passei No frame Meu franço Oi Pera aí Não Tá zoando Já Já tá zoando Tô com um passo ágil Aqui de picles Bom Eu posso te bater Ah Tô tentando chegar perto Tá dando agonia Já Aí Semente dourada Mais uma Mais uma Fechou Então aqui Tem a semente E nós vamos Para a igreja Vai Tem um avatar Aqui Defendendo a igreja Não tem não Tem não Tem não Receitas Frasco Ah não É o selo Não o selo Dá pra subir de nível 89 mil Ali Muito bem Dá pra conversar com a Melina Acho que toda a igreja Alguém me corrija Toda a igreja De Maricá Você consegue trocar A ideia com a Melina Ela vai te passar Loh Ela vai te passar Informação Sobre Sobre as coisas Sobre o mundo No mas Deixa aí na seção De comentários Você tá ligado Naquela Naquela subida Da mansão Eu vou procurar Eu vou procurar Como é que sobe Ali E no Super Mario Ver se no Super Mario Tem alguma coisa Que realmente vale a pena Fazer ali Alguma arma Alguma coisa Nesse sentido Mas eu vou voltar Lá com o meu Outro personagem Pra poder Refazer a área Lá Se você sabe O Diálos foi embora O Diálos foi embora Tá vendo Só sobrou O Berna e o Petias Lá E a Tannity O Diálos foi embora Ele deve tá lá Na Na Jarros Burgo Já Ah e esse Boss aqui Do Carcelo Sombreado Tem troféu Lá E tem uma arma Lendária Que faz parte Do troféu De armas Lendárias A gente Mata lá Os arredores É aquele esquema Exploração Algumas dungeons Tem dungeon Aqui Tem a quest Do arruaceiro Junto com Comedor de merda Aqui tem umas Três Umas três Masmorras Tumba do herói E tal Aqui fora Não tem Assim Muita coisa Tem pássaro da morte Aqui em cima Tem um pássaro da morte Uns goleis E tal Mundo aberto Normal Lágrima Então A gente se fala Na próxima Um abração Falou Tchau Mundo aberto Tchau 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 Tchau